Ela é só uma senhora muito doce e temente a Deus e você tem que respeitar as crenças dela. Leonardo, eu sou adulta e sei como me comportar perto de pessoas com caminhos diferentes na vida. Obrigado. Ela é de onde mesmo? Leste do Texas. Olha quem chegou. Doutora Hofstad, é tão bom vê-la outra vez. Igualmente. Doutora Hofstad, eu quero que conheça a minha mãe, Mary. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu. Como foi seu voo? Muito agradável. E o seu? Delicioso. Como se alguém, não vou dizer quem, estivesse tomando conta do avião. Está brincando, não é? Sutil, mãe. Muito sutil.